Música Sejam bem-vindos ao Campa Kids E azar de vocês serem adultos Porque a gente está se divertindo muito Música 1, 2, 3, 4 Música Música Na boa, esse final de semana está demais Música Meu, o Lovar está demais O Joab está mandando muito Até que ele sabe dessas paradas da Bíblia Música A gente até comemorou a Copa do Mundo adiantado Música 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 E o culto da fogueira deixou a gente sem palavras Música 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 E tudo que está rolando aqui é para a gente saber que Deus está sempre no nosso lado E o que devemos é segui-lo Música Música Música